Ainda bem que eu cheguei a tempo, esse é o lugar onde eu vou trabalhar, na loja de brinquedo Pop Playtime E eu sou a segurança da loja de brinquedo Pop Playtime, não posso deixar nenhum bandido ou qualquer pessoa estranha entrar aqui, muito menos zumbar Então eu preciso ficar sempre de olhos bem abertos Agora que eu já cheguei aqui na loja, eu preciso encontrar a minha sala de trabalho, onde eu vou ficar a maior parte da noite E esse lugar é muito grande, vou levar um tempo... O que é isso? Isso aqui começou a ficar sinistro Mas eu preciso achar a minha sala, porque é lá onde eu vou ficar a noite inteira Pra qual lado será que eu vou? Ah, é aqui, é aqui mesmo onde eu vou ficar, esse é o meu escritório Ainda bem que eu consegui achar a minha sala Ai ai, acho que não vai ser tão difícil ficar por aqui Falaram que a loja é mal assombrada, só que eu sou uma guerreira lendária e muito corajosa Se algum monstro tentar vir aqui, eu vou pá 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 nele Então eu preciso ficar bem alerta Espera aí, o que é isso aqui atrás de mim? Tem uma passagem secreta É um duto de ventilação Aonde será que isso daqui vai dar? Olha Ah, é um porão Ah, agora tudo faz sentido Tem uma porta aqui Nossa, que lugar estranho Ah, o Huggy Oi, Huggy, como é que você tá? Ah, tem uma porta aqui também O que será que tem ali embaixo? Você aí em casa também ficou curioso pra saber? Porque eu tô muito curiosa Se você ficou, comenta aqui embaixo Estou curioso E confirma com um like Agora que todos nós estamos super curiosos, vamos lá ver o que é isso, né? É porque eu sou a segurança, preciso saber tudo o que acontece aqui Ah, que isso? Ah, que lugar é esse? Tem um monte de placa escrito PARE E tem a MOMMY LONG LEGS Também tem o PJ CENTOPEIA O BUNZO, o COELHO E a MISSY Todos eles fazem parte da loja de brinquedos Mas o que será que isso tá fazendo aqui? O que será que são essas entradas? Ah, essa não! Eu já sei o que isso significa O que acontece é que nesse momento são 3 horas da madrugada Isso significa que os portais para o mundo de cada monstro Que faz parte da loja de brinquedos se abriu E agora nós precisamos saber o que fazer Quando os portais se abrem Tem uma grande chance desses monstros acabarem vindo para o mundo real Para o nosso mundo E eu sou uma guarda Não posso deixar esses monstros virem pra cá Então a maneira de resolver esse problema É nós irmos até eles e derrotá-los E o primeiro monstro vai ser a MOMMY LONG LEGS Vamos nessa! Cheguei no mundo da MOMMY LONG LEGS E eu espero receber um aumento depois desse primeiro dia de trabalho E pra piorar, assim que eu entrei aqui dentro do portal Eu acabei perdendo meu traje de segurança E a única coisa que eu tenho são essas arminhas aqui Ah, e agora? Já tem monstros aqui na frente Consegui derrotá-los Por que que eles não estão levando dano? Ai, o que que é isso? Ai, são fantasmas Essa não Era só o que me faltava Primeiro dia de trabalho e eu já tô passando por isso Ah, o que que é aquilo ali na frente? É um botão, ele deve abrir alguma coisa Só que eu preciso colocar algum item Ha, são diamantes! Eu preciso coletar quatro Um já foi Agora falta o último Tenho quatro diamantes Bem-vinda MOMMY LONG LEGS Ai, essa não! Ela vai acabar me pegando Ha, consegui! Eu derrotei a MOMMY LONG LEGS! Se eu conseguir derrotar todos Tenho certeza de que vou ser promovida Vamos para o próximo monstro PJ Pilar, a centopeia do mal Vai ser a primeira vez que eu vou lutar contra essa minhoca E eu preciso acabar com ela antes que ela entre na loja de brinquedos E ali na frente já tem alguns guardas Eu consegui derrotar todos eles Ha, ha! Os guardas dos brinquedos do Pop Playtime Sempre que são derrotados Eles viram estátuas Por isso que eles ficam flutuando Tem um portão e mais placas de party E tem um baú também Acho que eu preciso resolver essa conta matemática 15 mais 2 Comenta aí embaixo qual que é o seu palpite Mas essa é bem fácil Todo mundo sabe Consegui! Derrotei o Huggy Huggy É um abdinto Pra qual lado será que eu devo ir? Ah, acho que é pra cá Opa! Nossa, essa foi por pouco Quase que eu não consigo Mas deu certo Tem alguma coisa ali na frente São as vítimas da minhoca Da centopeia Olha ali ela Vem pra mão, seu bobão Ah, consegui! Conseguimos derrotar a minhoca gigante E agora faltam mais dois monstros O portal da Momilong Legs foi quebrado Porque eu consegui derrotá-la E o portal da centopeia também foi quebrado Falta só mais dois Que é o do Bunzu o coelho E da Missy Kiss Chegou a hora de derrotar o Bunzu Já estou detectando algumas ameaças ali na frente Ah, essa não! Era uma armadilha! Toma! Toma essa! Derrotei todas elas Agora eu só preciso chegar no Bunzu Temos mais um baú Com mais uma conta matemática Vinte mais cinco Comenta aí embaixo Qual que é o seu palpite? O Bunzu só pode estar ali em cima Bunzu! Ha! Cheguei! Consegui! Eu derrotei ele! Eba! Eu acabei de perceber Algo muito importante A cada monstro que eu enfrento As armas são muito fortes Isso significa que temos grandes chances de ganhar Agora vamos para o último monstro Que é a Missy Kiss Hoje vocês são meus ajudantes na segurança do Pop Playtime E vamos enfrentar o último monstro Que é a Missy Kiss Você está preparado? Então comenta aqui embaixo Vamos nessa! Vamos derrotar e conseguir uma boa recompensa no final do nosso trabalho Isso aqui está muito estranho E muito suspeito também Não estou vendo nenhum monstro Olha! Aqui tem aquela coisa que tinha no outro monstro também Lá na Momilong Legs Eu vou ter que pegar diamantes Eu tenho certeza que eles estão escondidos dentro dessas portas Ah! Você de novo! Toma essa! Já consegui pegar dois diamantes Faltou o último! Faltou o último! Toma! Ai! Ela é muito forte! É por isso que ela era o último monstro da lista Vou conseguir te derrotar! Somente um demais vai sair viva essa noite! Ah! Conseguimos! Derrotamos a Missy Kissy! Você passou no teste no seu primeiro dia de trabalho Você conseguiu deixar a loja em ordem E por isso está contratada Aí está o seu primeiro pagamento É o quê? Eu quase morri! Você tem noção disso? Quase que eu não fico viva! Muito obrigado pelo dinheiro! Muito obrigado pelo dinheiro! Mas eu me demito! Eu é que não vou ficar trabalhando nessa loja de doido! Tchau! Já estou morando nessa vila! Eu fiquei sabendo que parece que são villages que morreram e eles foram plantados dessa maneira. O que é aquilo ali na frente? Tem uma coisa ali! Que tipo de construção que é aqui? Olha só! Parece que tem um golem ali na frente. Com certeza ele deve estar vigiando aquele lugar para ninguém entrar. Se realmente essa história de que a vila guarda um túnel secreto, então esse túnel só pode estar ali. E é exatamente por isso que aquele golem está ali protegendo aquele lugar. Eu preciso dar um jeito de chegar até ali. Mas isso vai ser bem difícil, porque eu só tenho uma única chance e o golem não pode me pegar. Já faz um tempo que ele está parado olhando para a frente. Então eu acho que se eu ir por trás, ele talvez nem desconfie que eu estou aqui perto. Olha! Que lugar que é esse? Deixa eu ver. Ah! Tem um baú ali dentro! Ai, ai, meu Deus! Aqui vamos de fininho para que ele não perceba nada. Corre, corre, corre! Tem uma porta que entra e entra dentro. Ufa! Essa foi por pouco, mas nós conseguimos entrar. Agora eu vou precisar investigar esse lugar. Tem umas caixas aqui, só que não faz nada. Eu acho que são blocos. E tem um baú também! Olha! Tem maçã! Mas isso daqui não é os túneis que eu fiquei sabendo. Será que esse lugar tem algum... Ah, tem sim! É óbvio que tem uma passagem secreta. Olha só isso daqui! Mas antes é claro que eu vou colocar minha armadura. Eu não sei o que pode acontecer. O golem ainda está olhando para frente. Eu preciso ser rápida, porque senão ele pode acabar me vendo. Vou comer a minha maçã, porque vai que tem algo perigoso por aqui, né? Deixa eu ver o que isso aqui foi. Ah! 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 Ah, meu Deus do céu! O que é isso? É o Sonic! O sorveteiro do mal! E a Ladybug! Ah, eu já encontrei o sorveteiro do mal, mas a Ladybug, eu nunca vi ela pessoalmente. E eu acho que ela não é nada boazinha. O que será que tem aqui embaixo? Ah! Ah, meu Deus! São portais! Essa não! Se eu cair ali dentro por engano, eu posso nunca mais voltar. Mas tem um lado bom. Pelo menos eu encontrei os túneis secretos. Isso significa que eu estou no caminho exato. E se eu conseguir derrotar esses monstros, talvez eu possa ganhar algum tipo de recompensa. E é exatamente isso que eu vou fazer. Até porque eu sou uma guerreira lendária. Se por acaso você em casa também quer ser um guerreiro lendário, então deixe o seu like e comenta aqui embaixo. Eu sou um guerreiro lendário. Pra você aparecer no próximo vídeo, igual esse amiguinho aqui em cima. E se você for uma pessoa muito legal, me ajuda a realizar um sonho. Se inscreve no meu canal. Eu tenho o sonho de chegar em 2 milhões de inscritos e falta muito pouquinho. Presta muita atenção, porque até o fim do vídeo eu vou falar uma palavra secreta. E somente quem for verdadeiro guerreiro lendário vai saber essa palavra e vai comentar. Agora que vocês já se tornaram guerreiro lendário e vão me ajudar a realizar o meu sonho. Então vamos embarcar nessa missão. Vamos enfrentar o Sonic e derrotá-lo. Para nos tornarmos verdadeiros guerreiros lendários. Uhul! Hã? Aonde será que eu vim parar? Uhul! Tem arminhas ali na frente! Uhul! Que isso? Olha! Eu vim parar no mundo do Sonic! E o que que aquilo ali... Ah! Então isso significa que ali são os guardas dele! Hum! Então tá explicado. Por que que eu preciso dessas arminhas? Eu vou pegar uma por uma e derrotar aqueles guardas. Mas pra isso eu vou precisar atravessar aqui primeiro. E eu não sou muito boa em parkour. Mas eu preciso ser corajosa. Porque é isso que guerreiros lendários fazem. Então lá vou eu! Aqui... Ai! Eu sabia que isso ia acontecer. Mas veja só. Eu não estou levando dano. Isso porque a armadura que eu encontrei era uma armadura de lava. Então isso me ajudou a não morrer. Mas agora eu preciso derrotar esses bóstolos! Fiquem longe de mim! Ai! Socorro! Ai! Essa não! Ele tá se aproximando! Toma essa! Olha só o que que ele dropou! Ele dropou duas chaves! E essas chaves aqui com certeza devem encaixar ali nesses quadrados. Dessa forma eu vou conseguir ter acesso a porta. Olha isso! Ele engole pessoas! Nossa, eu não quero nem imaginar como que o Sonic deve ser! Mas, seja como for, eu vou acabar com ele! Ha! Vem pra mão, seu bobão! Olha ali! Olha onde o Sonic tá! Ai! Ai! Fica longe de mim, Sonic! Eu vou te derrotar! Toma essa! Meu Deus, ele é muito forte! Socorro! Toma essa! Uhul! Eu consegui! Eu derrotei o Sonic X! Que legal! Olha ali a porta! É exatamente pra lá que eu vou ter que ir! Parece que eu cheguei no mundo cor-de-rosa! Só pode ser... Ah! O sorveteiro do mal! Espera! Cadê as minhas armas? Elas não estão mais no meu inventário! Ai, agora... Ah, tem um baú aqui! Deixa eu ver o que tem aqui dentro! Oba! Ih, tem armas aqui! Isso é bom! Porque assim eu fico... Assim eu me sinto mais protegida! Será que o sorveteiro tá por aqui? Eu não tô vendo nada! Olha que delícia! Que sorvete aqui! Não! Eu não posso tomar sorvete porque deve ser uma armadilha! Sorveteiro! Vem pra mão, seu bobão! Ai, meu Deus! Olha só quem tá ali! É ele! É o sorveteiro! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Eu preciso acabar com você! Eu quero uma recompensa! Toma essa! Ha! Nossa, que fracote! Ele é muito fraco! Eu consegui derrotar o sorveteiro em questão de segundos! Estamos quase conseguindo chegar no final! Agora só falta Ladybug! Vamos, guerreiros lendários! Não podemos desistir nem ter medo! Precisamos enfrentar todos os monstros! Já conseguimos chegar até aqui! Isso significa que já somos vencedores! Agora só precisamos atravessar aquele portal e ir para o mundo da Ladybug! E é exatamente isso que vamos fazer! Com certeza já deve ser 3 horas da madrugada! E eu já cheguei no mundo da Ladybug! Eu devo confessar que eu tô com muito medo porque eu nunca enfrentei ela na minha vida! Vai ser a primeira vez! Será que ela é muito forte? Eu vou pegar as armas porque essa daqui é a minha única forma de proteção! Se a Ladybug for forte, eu sinto muito! Mas eu vou acabar com ela porque essas armas aqui são mais fortes ainda! O que é aquilo ali? É uma plataforma! Será que eu consigo subir? Ah! Chegou o momento de derrotá-la! Toma essa! Eu já consegui derrotar duas! Isso já é muito bom! Essa não! Elas estão vindo! Eu consegui subir o elevador! Não! Essa não! Eu acabei caindo! Eu preciso subir de volta! Ai, deu certo! Nossa, essa foi por pouco! Ai, eu quase fui derrotada! A Ladybug é muito forte! Eu não sabia que ela tinha um exército! Será que eu consigo pular pra lá? Ai! Ai, consegui! Olha, tem duas aqui embaixo! Ha! Deu certo! Agora só falta mais aquelas ali! Toma essa, Ladybug! Ha! Sejam derrotadas! Eu acho que eu não tenho balinho o suficiente! Eu vou precisar comer minha maçã e descer e enfrentar elas! E eu não posso errar a mira porque senão eu vou ficar sem balas no final! Toma essa, Ladybug! Essa não! Minhas balas estão acabando! Eu só tenho mais uma arma! Precisa ser forte o suficiente! Consegui! Uhul! Eu derrotei a Ladybug! Agora nós temos uma recompensa pra receber! E se você chegou até aqui, eu vou falar a palavra secreta! Que é... Vermelho! Comenta vermelho aqui embaixo pra eu saber que você é um guerreiro lendário e que você me acompanhou até a última missão! E se você não souber escrever, não tem problema! É só comentar um monte de emojis vermelhos! Conseguimos! Uhul! Nossa! Olha só! É o baú de recompensa! Ah! Tem bastante diamante, uma armadura de escorpião, armadura varídea e um amuleto de guerreiro lendário! Eu tô muito feliz! Obrigada, pessoal! Vocês me ajudaram a realizar mais uma missão! Tchau! 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 Tchau!